você abrir a palavra de Deus no evangelho de Jesus conforme o registro do evangelista João capítulo 3, versículo de números 16 que diz assim, vamos ler esse texto juntos porque Deus amou o mundo que deu o seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna Senhor Deus, o texto santo foi lido e agora te pedimos em o nome do Senhor Jesus vale a noiva do teu filho, nós te rogamos, amém pode assentar queridos nós corremos o grande perigo o grande perigo de nos acostumar com o belo e com o sublime quando eu cheguei no Distrito Federal dentre as peculiaridades da cidade algo me chamou muita atenção logo no início o céu de Brasília o céu do Distrito Federal é lindo e impactante estando aqui há quatro anos agora às vezes eu nem mais percebo, às vezes passa desapercebido este encanto esta beleza que aparece diante de nós logo cedinho mas sempre que minha filha vem ao Distrito Federal e eu preciso levantar cedo com ela em razão do seu tratamento e quando eu vou levando ela fala pai, esse céu é lindo eu vim de uma cidade litorânea e lá tem os seus encantos mas o céu de Brasília é lindo mas nós corremos o risco o perigo de de nos acostumarmos de não sermos mais impactados por aquilo que é belo, lindo e sublime nós corremos o risco de não ficarmos mais encantado com o amor da esposa a esposa também corre esse risco de depois de alguns anos talvez não se encantar mais com as declarações com os elogios e vice-versa e quando aquilo que deveria gerar na nossa alma gozo, alegria não faz mais é sinal de perigo é sinal de que estamos ficando anestesiados insensíveis que não conseguimos mais ficar boquiabertos com essas coisas com esses encantos mas o pior do que isso do que as belezas naturais é quando a grande declaração do grande amor de Deus não nos causa mais um êxtase não nos deixa mais alegres e felizes porque nos acostumamos e não mais deleitamos nessa verdade nós corremos esse perigo de não nos encantarmos mais com a declaração do grande amor de Deus eu acho que eu estou sendo informado que as crianças descerão então elas podem seguir aí os passos e irem para ouvirem também o evangelho lá nós corremos esse risco e nós temos nesse texto talvez um dos textos mais conhecidos das sagradas escrituras do antigo e novo testamento aquilo que o reformador Martinho Lutero disse que era o resumo do evangelho e que tendo só essa passagem dizia Lutero daria para evangelizar o mundo inteiro e de fato eu penso que ele estava com a razão porque aqui nós temos o evangelho e é interessante porque nesse texto que nós lemos você vai notar que João ao escrever o seu evangelho o evangelista ele fala da perspectiva de um acontecimento ele emprega o verbo no passado ele coloca essa verdade e traz essa declaração gloriosa do amor de Deus sobre a ótica daquilo que havia acontecido que havia acontecido na cruz é nisso que João está pensando quando ele fala que Deus deu o seu filho está em sua mente o evento da cruz é verdade irmãos que a Bíblia dá conta muitas vezes do amor de Deus na história a história por exemplo ela comprova o amor de Deus os judeus por exemplo por meio dos feitos do cuidado de Deus da forma como Deus conduziu os hebreus e preservou os hebreus historicamente isso é uma comprovação do amor de Deus Jeremias quando escreve o seu livro ele traz uma declaração do amor de Deus no capítulo 31 versículo 4 quando Deus mesmo diz com amor eterno eu te amei por isso com benignidade te atraí mas eu penso que é a cruz que é na cruz que nós temos a demonstração do amor de Deus na história é aqui que nós estamos sob a ótica do acontecimento da cruz a gente nesse mês nós falamos sobre o natal do nascimento de Jesus mas o nascimento de Jesus está profundamente conectado com a cruz não é um evento dissociado da cruz o nascimento a encarnação de Jesus aconteceu para que ele pudesse ir à cruz salvar aqueles que foram amados por Deus por toda a eternidade aqui nesse texto eu quero compartilhar com vocês quatro verdades eu quero compartilhar com vocês quem amou o que amou como amou e por que amou eu quero que você pense comigo eu quero que você com a sua bíblia aberta perceba essas quatro verdades quem amou o que amou como amou e por que amou quem amou Deus amou está dizendo o texto aí porque Deus amou mas uma pergunta precisa ser feita quem é esse Deus o que que eu tenho de informação sobre esse Deus o que que faz desse Deus da bíblia desse Deus da igreja desse Deus que é adorado da igreja ser distinto das divindades que são adoradas por aí para o panteão de divindades de deuses o que que esse Deus tem de diferente por que que só ele exige adoração de modo exclusivo por que que eu tenho que me curvar só diante dele por que que eu devo adorá-lo apenas a ele por que que eu não posso ter outros deuses esse Deus que se revelou que falou de si mesmo quem ele é ele é o Deus criador foi esse Deus que criou todas as coisas que tomou a decisão lá na eternidade e criou todas as coisas pelo poder da sua palavra ele é o Deus criador ele é o Deus sustentador ele é o Deus mantenedor de toda a sua criação ele é o Deus santo o Deus puro de olhos o Deus que não pode contemplar a maldade ele é o Deus onipotente todo poder pertence a esse Deus ele tem todo poder ele é o Deus onisciente ele conhece todas as coisas na mente de Deus o ontem o hoje o amanhã é uma coisa só ele é o Deus onipresente ele está em todos os lugares em todos os lugares Deus está ele é o Deus gracioso ele é o Deus compassivo que se importa com gente com pessoas fracas com pessoas que ficam aflitas ele é o Deus compassivo ele é o Deus misericordioso ele é o Deus cheio de graça ele é o Deus bom ele é o Deus terno ele é o Deus imutável fiel e eterno é esse Deus de quem João está falando é esse Deus que nos fala aqui nessa noite é esse Deus a quem nós adoramos nessa noite mas esse Deus nós precisamos entender que a Bíblia diz porque Deus amou nós precisamos entender ainda algo sobre esse Deus esse Deus ele é um Deus feliz em si mesmo ele é um Deus que tem contentamente com seu filho eterno e com a pessoa do seu espírito ele é um Deus feliz ele é o Deus completo ele não precisa de nada ele não precisa de ninguém e foi esse Deus que amou e é esse Deus que ama ele amou porque ele quis amar ele amou porque ele escolheu amar ele amou livremente ele amou graciosamente ele amou soberanamente ele amou de modo incondicional este amor de Deus do qual João fala aqui não estabelece condição em mim e nem em você está nele mesmo essa verdade bendita de decidir amar é esse Deus quando João diz então porque Deus amou nós precisamos entender quem é este Deus então a primeira verdade que nós compreendemos nesse texto é quem amou foi o Deus das escrituras foi o Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o Deus que escolheu um povo para si e que tem atraído esse povo e que tem redimido esse povo e que tem contemplado este povo com perdão com graça com misericórdia é esse Deus em segundo lugar o que ele amou diz o texto aí porque Deus amou ao mundo porque Deus amou ao mundo escute uma coisa vamos aprender uma coisa muito importante aqui esse Deus criador do qual nós falamos ele criou todas as coisas e em último lugar a coroa da criação que é o ser humano e por cinco dias a cada dia quando Deus terminava uma etapa da sua criação está escrito lá no livro do Gênesis no capítulo 1 que diz o seguinte e viu Deus que isso era bom ele disse isso no primeiro dia no segundo dia igualmente ele disse essa verdade ele contemplou aquilo que criou no terceiro dia também no quarto dia novamente e no quinto dia e de repente há uma pausa e no conselho da Santíssima Trindade Deus então disse façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança e então no sexto dia Deus criou o ser humano e daí desta feita quando Deus termina ele olha para tudo quanto criou e agora com a coroa da criação e diz o texto que viu Deus que isso era muito bom era muito bom toda a criação de Deus toda a criação de Deus se manteve submissa a vontade do seu Criador porém aquele que Deus criou a sua imagem e semelhança decidiu rebelar-se contra Deus o homem decidiu virar as costas para Deus o homem decidiu desobedecer o seu Criador toda a criação submissa ao seu Criador entretanto aquele que foi criado para governar a criação de Deus agora declara guerra a Deus e se torna inimigo de Deus aquele que Deus criou e a partir disso que levou Deus a dizer que aquilo era muito bom agora se torna inimigo de Deus e foge de Deus se esconde de Deus quando o texto diz que Deus amou o mundo Deus está falando de pessoas de pessoas que um dia virou as costas para ele de pessoas que um dia foram se distanciando de Deus se afastando de Deus transgredindo a lei de Deus violando os santos mandamentos de Deus vivendo como se Deus não existisse em franca rebelião contra Deus e agredindo a santidade de Deus e daí João vem e diz porque Deus amou o mundo Deus amou gente que estava em inimizade contra ele e daí nós percebemos aqui por meio desse conceito a ideia de extensão quando Deus quando diz o texto que Deus amou o mundo não significa que são todas as pessoas todos os indivíduos mas traz a ideia de extensão de pessoas de todas as etnias que não faz distinção de sexo que não faz distinção de classe social que não faz distinção do poder aquisitivo são pessoas mas ao mesmo tempo não são todas as pessoas e ao mesmo tempo que o texto diz mundo traz a ideia de condição no estado em que essas pessoas se encontravam mortas nos seus delitos e pecados sem nenhuma afeição sem nenhum desejo de estar com Deus de andar com Deus de obedecer a Deus então Deus amou o mundo e pode ser que no meio dessa multidão você seja uma pessoa amada por Deus trata-se de gente que foi objeto e que é objeto desse grande amor de Deus o amor de Deus é esse amor incondicional para com gente como a gente gente como eu gente como você as vezes nós temos a tendência de olhar para os outros destacar os defeitos dos outros os pecados dos outros e nos esquecemos que nós somos da mesma essência que cometemos os mesmos delitos mas quando chega um momento como esse que nós olhamos para esta declaração sublime ela deve arrancar de nós um júbilo nosso coração deve se alegrar deve se regozijar deve ficar grato porque Deus amou gente como nós eu assistia um filme já depois de muito tempo não assisti filme assisti um filme no outro dia que eu acho que é um drama imperdoável com Sandra Bullock não sei se vocês viram esse filme vou dar um pouquinho de spoiler de uma mulher do personagem que ficou preso na detenção por 20 anos depois de 20 anos de cumprido a pena ela sai e a sociedade toda está desconfiada é difícil arrumar emprego é difícil iniciar algum tipo de relacionamento de amizade e ela de repente vai trabalhar num lugar que lida com peixes e ali uma pessoa um rapaz se interessa começa a dar atenção começa a oferecer carona começa a levar lanche no lugar onde ela está trabalhando no segundo emprego dela que é a paixão da vida dela mas de repente numa conversa num almoço ela conta a sua história ela diz para aquele rapaz quem ela era e o que o que tinha acontecido em sua história e quando ela diz que é uma ex-detenta ele fica chocado ele se fecha ele não consegue falar ele fica bloqueado e mais do que isso ele chega no ambiente de trabalho e conta sobre o seu histórico e ela é severamente agredida por conta do seu histórico porque de acordo com o tal acontecimento ela tinha assassinado um agente da polícia e ela apanha por conta disso e ela é banida do convívio ela sofre por conta dessas questões isso acontece se desenrola nos convívios nas relações interpessoais mas esse Deus entretanto que tinha tudo para deixar nos como nós estávamos na nossa condição da nossa feiura das nossas mazelas dos nossos pecados e sendo ele Deus Santo ele tinha tudo de acordo com seus atributos e a sua natureza nos deixar e entretanto ele é quem tomou a iniciativa de vir até nós de nos atrair de nos acolher a sociedade a sociedade é a si mesmo mas Deus age na contramão disso ele amou pecadores ele amou gente como a gente mas em terceiro lugar como ele amou nós vimos quem amou nós vimos o que amou e nós vemos agora como amou diz o texto porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito unigênito a Bíblia diz que Deus é amor é uma declaração da escritura Deus é amor e esse Deus que amou é o Deus que decidiu amar e o seu amor o fez com que ele entrasse com que ele empreendesse uma ação uma ação na eternidade e uma ação que vai desaguar no tempo e na história na vida dos homens é esse movimento que Deus está fazendo o seu amor portanto é um amor não apenas na forma de declaração poética não é um amor que apenas é registrado com letras bonitas bem arranjadas no papel e acabou não a declaração dele no papel é verdade na escritura enquanto palavra dele mesmo mas esse amor ganhou contornos concretos na história quando Deus agiu quando Deus enviou o seu filho quando Deus doou o seu filho quando Deus presenteou nos com o seu filho isso é a ação de Deus na história demonstrando o seu grande amor e esse grande amor ele é um amor que pode ser compreendido ele é um amor que pode ser experimentado ele é um amor que pode ser conhecido e é a cruz que dá visibilidade a esse amor a cruz inclusive ela nos ajuda o acontecimento da cruz nos ajuda inclusive a lidar com os nossos sofrimentos dramas e humilhações quando você enfrenta o seu sofrimento e você e eu nós tendemos a ficarmos isolados e começamos a ter pena de nós mesmos e nos esquecemos da cruz nós vamos como que atrofiando e nos queixando e murmurando quando a gente enfrenta o sofrimento sobre a ótica da queda da redenção e sobre a cruz a gente entende melhor o amor de Deus porque ele não tinha por que ir para a cruz ele era o filho santo de Deus ele é o cordeiro de Deus ele é o justo ele é Deus de Deus e entretanto ele foi para a cruz a cruz nos ajuda portanto a lidar com os nossos dramas com os nossos sofrimentos com a nossa humilhação quando você pensar em humilhação lembre-se que Jesus foi humilhado ele ficou na cruz ele ficou despido diante dos seus santos anjos que ele criou e esses anjos adoraram o senhor em toda a eternidade e de repente eles olham dos céus e vê o filho de Deus encarnado indo para a cruz sendo pregado numa cruz com a coroa de espinho cravado na cruz sendo humilhado zombado esbofeteado isso é humilhação quando você olha para a cruz você começa a entender a intensidade do amor de Deus como que Deus amou a extensão do amor de Deus a amplitude do amor de Deus a profundidade do amor de Deus esse amor que é sem igual um amor incomparável um amor sem medida um amor perseverante um amor que não desiste de amar quantas vezes nós desistimos de amar pessoas voluntariamente porque elas não se enquadravam no nosso padrão naquilo que nós tínhamos almejado estabelecido e por alguma decepção metaforicamente por alguma ruga que apareceu no relacionamento a gente vai minguando no nosso amor e afrouxando e desistimos mesmo desistimos de pessoas Deus entretanto as rugas do nosso pecado não afasta Deus de nos amar ele amou na história e ele continua amando até hoje de um modo perseverante altruísta esse Deus amou com intensidade e ama com intensidade e ele amou por ter enviado seu filho enviar o filho de Deus nós precisamos entender que é deixar o status no qual ele se encontrava deixar o estado de onde ele estava é mudar de posição é sair da eternidade e vir para a história isso mostra esse amor de Deus essa intensidade do amor de Deus essa pujança do amor de Deus mas amar também desse modo como Deus amou tem a ver com Deus não só enviar mas tem a ver com Deus entregar o seu filho Deus entregou o seu filho Deus não poupou o seu filho esse era o jeito de Deus esse era o modo de Deus para nos salvar e o texto vai dizer que Deus deu o seu filho unigênito a ideia aqui do verbo dar é a ideia de dádiva é a ideia de presente o Natal o Natal é o presente de Deus para a nossa vida às vezes nós nos esquecemos ou somos esquecidos nessas ocasiões por diversas razões mas Deus não se esqueceu Deus enviou a nós eterna redenção e a eterna redenção foi enviada em Cristo Cristo é o presente de Deus para a nossa vida foi Deus doando o seu filho nós já vimos portanto quem amou o que amou como amou e por que amou diz aí o texto porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna nós temos aqui a declaração da intenção de Deus Deus é um Deus intencional o que ele faz ele faz com propósito e quando ele amou o mundo e deu o seu filho ao mundo ele deu para que o mundo não perecesse para que as pessoas não enfrentassem não enfrentassem a tragédia eterna da perdição eterna e da condenação eterna o propósito de Deus aqui é nos arrancar de onde nós estávamos da condição na qual nós nos encontrávamos de perdidos de mortos de indiferentes diríamos metaforicamente e é um fato experimentado por todos os homens que nós já nascemos infectados por essa doença chamada pecado nós nascemos nossos filhos nascem e aqueles que ainda hão de ter filhos os filhos nascerão infectados por este vírus por este vírus que não podia ser vencido por vacina inventada descoberta pela ciência humana só Deus tinha a vacina necessária e eficaz e ele providenciou e ele mandou essa vacina para derrotar esse vírus e a vacina para derrotar esse vírus para remover essa letalidade dessa enfermidade incurável é o próprio filho de Deus é o derramamento do sangue do filho de Deus o remédio total e eficiente e eficaz é o filho de Deus que haveria de verter o seu sangue lá na cruz de uma vez por todas para nos curar para nos libertar mas uma coisa precisa ser feita pelo paciente por aqueles que estão infectados contaminados e todos estão Deus providencia o antídoto o remédio Deus coloca diante dos homens o remédio mas é preciso que esses homens se apropriem desse remédio pela fé a fé é essa mão com a qual nós nos apropriamos dessa oferta da qual nós tanto necessitamos é pela fé é em crendo nessa verdade é em crendo no filho de Deus e naquilo que o filho de Deus realizou de uma vez por todas na cruz nós somos curados isso é tão importante que João exemplifica ou exemplificou isso no versículo 14 trazendo um fato histórico da vida do povo de Israel veja no versículo 14 quando ele diz assim e do modo porque Moisés e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto assim importa que o filho do homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna o que está acontecendo aqui é que houve um tempo na história de Israel no deserto que por conta de um determinado pecado de uma transgressão do povo serpentes invadiram o arraial de Israel e passaram a picar os descendentes de Abraão e o povo começou a morrer e diante do desespero o desespero Deus orientou Moisés a levantar uma serpente de bronze e deixar no meio do arraial e quem fosse picado pela serpente deveria olhar para aquela serpente e agora João vai dizer que aquilo era um tipo de Cristo uma pessoa picada pela serpente tinha a possibilidade de ter vida de ser curada mas ela precisava crer que ao olhar botar os olhos da fé naquele instrumento que foi levantado ela seria curada e as pessoas foram curadas e agora João vem e diz que é o filho de Deus que haveria de ser levantado a cruz haveria de ser esse instrumento ele haveria de ser crucificado e quem olhasse para ele com fé haveria de receber a cura para essa doença terrível que é o pecado quem nele crer para que todo que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna eu ouvi uma história de que uma pessoa recebeu dos gideões um novo testamento quem aqui já ganhou esse novo testamento já teve esse novo testamento e disse que essa pessoa que ganhou era um fumante inveterado e ele sem papel para fazer o seu seu cigarrinho ele começou a destacar sem olhar sem perceber o que estava escrito nas páginas das escrituras e ele destacou uma e ele foi fazendo assim sucessivamente dia após dia até que um dia ele chegou no evangelho de João e nesse dia ele decidiu olhar o que estava escrito e a página que ele abriu que ele destacou para acender o seu cigarro naquele dia era que estava escrito porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna e de repente ao ler aquele texto e a ter a consciência daquela declaração e deste fato histórico ele foi alcançado por esse amor de Deus ele foi tocado por esse amor de Deus e naquele dia ele respondeu esse amor de Deus creu em Jesus e foi salvo experimentou a salvação e o perdão dos seus pecados mas eu escutei uma outra história também de um homem que teve diversas oportunidades em que ele ouviu o evangelho a sua esposa era crente mas ele não deu atenção ele não recebeu ele não abriu seu coração ele não atentou para a advertência solene do evangelho que ao mesmo tempo é uma advertência e também tem esse aspecto da solenidade do perigo grande e grave que é rejeitar a oferta do evangelho e aquele homem então moribundo enfermo quando seus olhos começaram a escurecer para fechar as cortinas dessa existência temporal ele começou a gritar a sua esposa que tinha por nome Teresa e ele dizia Teresa para onde eu vou Teresa Teresa para onde eu vou e ele entrou num desespero e ele não sabia e ele sabia que o fim da existência estava chegando e ele portanto tinha desperdiçado todas as oportunidades da oferta da graça de crer e de experimentar e de entrar num relacionamento de amor e de graça com Deus e eu termino nessa noite dizendo será que você que está escutando nessa noite que está ouvindo essa grande declaração de quem amou o que amou como amou porque amou será que você vai voltar para casa indiferente ou será que você vai fazer como aquele homem que viveu durante um tempo na sua indiferença sem olhar a palavra de Deus mas num determinado dia foi impactado por esta palavra e decidiu se render diante de Cristo ou será que você vai ter um trágico fim de quando essas cortinas fecharem desesperar sem saber para onde você vai ah Jesus é esse grande presente do Natal e eu espero que você pela fé possa recebê-lo e abraçá-lo com todo entusiasmo com todas as suas forças em o nome de Jesus eu quero convidar